Música Secretários de Estado se reuniram com prefeitos da fronteira oeste para discutir propostas de prevenção às cheias no Palácio Peratini. As ideias apresentadas pelos prefeitos consistem em drenagem de áreas alagadiças, construção de barragens e deslocamento de famílias das áreas de risco. O prefeito de Uruguaiana sugeriu retomar um projeto de prevenção às cheias do Rio Uruguai elaborado pelo extinto DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Com esse DIC nós temos condição de avançar em uma área que hoje está se impossibilitando o uso urbano. E mesmo as casas que foram construídas ali de maneira irregular, elas sofrem com a ação do enchente. Com essa ação de prevenção que nós trazemos ao projeto ao governo do estado, nós estaremos recuperando, preservando e propiciando que haja o avanço do plano de diretora, o avanço da cidade de maneira adequada. As propostas vão servir para elaborar um plano estadual de prevenção às cheias. Verificar quais as de curto prazo na sua execução, quais as que vão precisar de documentação, estudos técnicos complementares. Vamos fazer uma nova rodada de reuniões aí envolvendo os COREDs, envolvendo a nossa Universidade Federal do Pampa, envolvendo os comitês de bacia, para que a gente possa efetivamente unificar, reunir e articular entre si todas essas iniciativas que em médio e longo prazo vão significar uma mudança e uma superação dessa fragilidade dos nossos municípios quando há o enfrentamento dessas cheias de grande porte, como foi o caso dessa de 2014.